Amigos do Cast FC! Oficial! Pedro Lima vendido ao Chelsea! Os detalhes de toda essa negociação a gente vai passar pra você aqui no Cast FC. Fica ligado aqui então neste vídeo pra ficar bem informado. Primeiro de tudo se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito, ativa o sininho e ó, deixa o like neste vídeo pra que ele chegue pra mais pessoas e assim a gente possa informar mais pessoas sobre este conteúdo. A venda do Pedro Lima, joia da base do esporte, que agora é a maior negociação da história do futebol nordestino. Passou a venda do lateral Chaves do Bahia pra o time francês e agora é a maior venda da história do futebol nordestino. Pois bem, meus amigos, Pedro Lima. A negociação foi confirmada por esta fonte aqui que eu vou passar pra vocês, ó, pelo Jorge Nicola, que é um jornalista e sempre divulga notícias envolvendo negociações e ele foi o primeiro a dar essa notícia. Pedro Lima acaba de virar jogador do Chelsea, negócio fechado em 7 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em bônus por 100% dos direitos. Esse ponto dos 100% dos direitos econômicos era um entrave na negociação. Mas o esporte e o Chelsea conseguiram contornar e agora resolveram. O esporte que detinha 70% também vai ficar com um percentual do agente do lateral direito de 17 anos. A venda se torna a maior da história do futebol nordestino, como eu acabei de falar. Pois bem, meus amigos, o Pedro Lima vai fazer 18 anos no dia 1º de julho, tá se aproximando, e aí vai poder atuar no futebol europeu. Mas ele já pode ir de imediato pra Europa, pra etapa de exames, de treinamento e só vai poder jogar a partir dos 18 anos. Como eu falei, este era um entrave que envolvia a essa negociação. O esporte adquirindo uma parte dos direitos econômicos que pertenciam ao agente do jogador. O esporte detinha 70% e ficou com uma parte dos outros 30% pra aceitar essa negociação. Apostando numa venda futura também, numa outra negociação envolvendo esse jovem Pedro Lima, que já foi publicado na Europa, já foi chamado na Europa de um novo Cafu, de um herdeiro do Cafu. Então, o Pedro Lima, partindo agora, de fato, pro futebol europeu, vai poder crescer muito mais, principalmente na primeira linha defensiva, onde ele ainda tem uma carência e ele vai poder se desenvolver num grande celeiro do futebol mundial. Diria que no maior celeiro do futebol mundial. A princípio, ele vai jogar na França, no Estrasburgo, um time que terminou o Campeonato Francês da temporada 23-24 na 13ª colocação. E lá vai encontrar alguns jogadores brasileiros, que saíram também muito jovens, assim como ele, aqui do país. É o caso do Andrei, que saiu pra o Chelsea também e está emprestado neste momento ao Estrasburgo, pelo menos terminou essa última temporada lá. O Andrei, que é volante, o Andrei Santos, saiu com 18 anos no futebol brasileiro, numa negociação que rendeu mais de 15 milhões de reais pra equipe do Vasco da Gama, onde ele jogou. 15 milhões de euros fixos, mais 8 milhões de euros em objetivos. O Ângelo também, atacante, que era do Santos, que também foi negociado. O Andrei foi negociado em janeiro do ano passado. O Ângelo em julho do ano passado. Então, assim, são dois jogadores que ele vai encontrar lá. O Júlio foi por 15 milhões de euros, atacante, ex-jogador do Santos, que também seguiu a mesma forma de contrato, o mesmo planejamento de carreira. Porque o Estrasburgo é um clube que pertence ao mesmo grupo que detém hoje o Chelsea. Então, ele pode encontrar Ângelo e também Andrei Santos. Isso se o Chelsea não chamar os dois de volta pra temporada que vem. Até porque o Chelsea mudou de treinador recentemente. Agora, tem um novo técnico italiano Enzo Maresca, um treinador jovem, 44 anos, que foi, inclusive, auxiliar técnico do Guardiola e tá chegando pra substituir o Pochettino, o argentino que tava à frente do Chelsea. Então, assim, pode ser que esse novo perfil de treinador dê uma mudada nos planos em relação ao aproveitamento desses dois atletas. Pro Pedro Lima, não. Porque ele ainda vai precisar cumprir uma série de regras em relação ao passaporte. Existe uma série de quesitos, de pré-requisitos que o Pedro precisa cumprir antes de ir oficialmente jogar no Chelsea. E essa parada dele no futebol francês é justamente pra que ele consiga atingir algumas pontuações e possa ir atuar na Premier League, no clube inglês. Isso é chamado de Work Permit, que é um visto de trabalho que todo estrangeiro precisa receber de autoridades britânicas pra trabalhar no Reino Unido, né? E no caso de jogadores de futebol da Federação Inglesa, eles possuem um sistema de pontos que atletas de fora do país precisam ter. Levem em conta minutos jogados em seleção, em ligas, em copas, em competições internacionais, uma série de pré-requisitos que o Pedro Lima vai ter que cumprir. Mas o fato é que o esporte vai colocar a mão numa bela grana, né? De imediato 7 milhões de reais. E aí, meus amigos, ainda pode ter mais 3 milhões a depender desses objetivos que serão cumpridos. O esporte já está no mercado, observando o mercado pra, na próxima janela, que vai chegar agora no mês de julho, ele vá contratar um lateral direito e, com esse poder aquisitivo, contratar outros jogadores para que possa sair da Série B e retornar à primeira divisão do futebol nacional. Na minha opinião, foi uma boa pro Pedro Lima. Na verdade, uma excelente pro Pedro Lima, porque já tinha acertado o salário. Faltavam detalhes que ainda serão discutidos, muito provavelmente. Inclusive, o João Marcelo, dirigente do esporte, está indo para Londres pra acertar esses detalhes em relação ao plus do contrato do Pedro Lima, as metas e objetivos que ele vai ter que cumprir pra que o Chelsea libere esses outros 3 milhões de euros. Mas o fato é que está tudo acertado, segundo apurações feitas pelo jornalista o Jorge Nicola, que eu estou mostrando aqui mais uma vez. E a negociação envolveu 100% dos direitos econômicos do jogador. Pois bem, meus amigos, grande notícia pro futebol nordestino, a maior negociação da história do Nordeste, grande notícia pro esporte, que vai pegar uma bela grana e ainda vai deter um percentual futuro, além de ser clube formador, né? Que pela FIFA também tem direito a um percentual que vai diminuindo no decorrer das negociações. Depois do Joelinton, que foi parar na Europa, agora é a vez do Pedro Lima, joia da base do esporte, com 17 anos, vai completar 18 daqui a menos de um mês. Então, o Pedro Lima está indo embora pro futebol europeu, pra Inglaterra. A gente já deseja tudo de bom pro Pedro, boa sorte, sucesso. A despedida dele muito provavelmente já foi, né? contra a equipe do Paissandu na vitória por 1x0. Beleza, meu povo? Deixa eu falar pra vocês da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, é a Bete do Caste FC. A Bete do Brasil, é a queridinha do Brasil. A Bete do Brasil está aqui num link na descrição desse vídeo. Pra você clicar, ser redirecionado pra página da Bete, e lá você faz um cadastro que é super rápido, prático, fácil. Utiliza nosso código que é o Caste FC e aí terá acesso à melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. É a Bete do Brasil, é a Bete do Galvão, do Vini, da Ludmilla, do Tiaguinho, do Seu Jorge, do Caste FC e a sua também. Basta você querer. Lembrando que você precisa ter mais de 18 anos e, ó, sempre ter muita consciência porque você precisa jogar com responsabilidade. Meu povo, muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau!